Nesse caso, a gente fala de governo americano, a gente entende que o governo tem várias esferas, né? Então, existem as agências secretas, que a gente pode chamar de investigação, então tem lá o Pentágono... DIAE, CIAE e tal. E tem o Congresso, que nesse caso o Congresso são humanos normais, são não militares que foram eleitos. Os congressistas, eles potencialmente não têm acesso a nada, porque eles não fazem parte dessa esfera do governo de eventos e fenômenos secretos. Isso, de inteligência, eles não têm acesso. O próprio presidente norte-americano, ele tem um acesso limitado, até por questões de segurança mesmo. Porque se o presidente for pego, se ele souber, além do que pode saber dentro desse tema de OVNI, poderia complicar. Então, quando ele assume a presidência, isso é em qualquer país, tá? No Brasil também é assim. Ele é chamado, tem lá uma reunião com os chefes de cada arma, né? Força Aérea, Marinha, Aeronáutica e Exército, né? Junta toda essa galera e aí ele é contextualizado. Ó, tem isso, 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 mas até um certo nível. Porque muita coisa que acontece, hoje a gente tem, assim, eu não tenho como provar isso, mas a gente tem essa percepção, porque existem muitos documentos norte-americanos. Então, a gente pode falar que o Brasil, desde a década de 40, com base nesses documentos, tem um acordo com os norte-americanos na pesquisa de OVNI. Porque, em todos os casos mais bambambam do Brasil, os americanos estavam aqui. Caso Varginha, Noite Oficial dos OVNIs, Operação Prato, a queda do OVNI em Leme, o acidente do OVNI entre São Paulo e Paraná, que a nave, inclusive, foi levada para a NASA, depois passou por São José dos Campos. Enfim, tem vários casos em que foi, aconteceu algum tipo de acidente com nave, ou foram coletados corpos biológicos diferentes, e aí isso acabou indo parar nos Estados Unidos, por conta desse acordo que se tem. E aí, como Estados Unidos acoberta, a gente é obrigado a acobertar também, porque está sujeito ao mesmo direcionamento estratégico de acobertamento. E o presidente, ele sabe que existe, então, tem acesso até um certo ponto. Você pode ver que o Obama, até pouco tempo atrás, você pegar as entrevistas do Obama, você vai ver que ele sempre negava e ia com sarcasmo com relação ao OVNI, não, isso aí não existe. Quando o Trump pediu para fazer, criar esse grupo, e que se fizesse esse relatório dos UAPs e tudo mais, o que o Obama fez? Na primeira oportunidade que ele participou de um programa de televisão, se não me falha, acho que era o 60 Minutes, 60 Minutos. O fantástico dele lá. Aí, o que ele falou? Não, tem mesmo. Por quê? Porque ele não queria ficar mal ou passar por mentiroso depois. Então, ele falou, não, tem algumas coisas realmente estranhas que não são explicadas. Ele falou isso. Ou seja, mudou completamente o posicionamento dele. Por quê? Porque ele provavelmente fez a leitura do contexto, falou, opa, está tendo uma abertura do governo para falar disso. Isso é porque alguma coisa deve estar em andamento para que se liberem, em algum momento, essas informações. Ou se sacramente, olha, OVNI existe, é extraterrestre, é alien, alguma coisa assim. E agora, no Brasil, como que funciona? O presidente sabe, qualquer presidente vai ficar sabendo. E caso ocorra alguma invasão de OVNI, como aconteceu na noite oficial dos OVNIs, o presidente da República, ele é comunicado, isso está normativo. Ele é comunicado porque só ele tem o poder de autorizar a decolagem de caças de interceptação para ir ao encalço desses OVNIs. Eu estou falando do OVNI, mas pode ser, de repente, algum drone, espião, alguma invasão de algum outro país. Então, só o presidente é que tem esse poder de autorizar a decolagem desses caças. Porque aí é iminente uma guerra, se for um outro país envolvido. Agora, na ausência do presidente, o ministro da aeronáutica, ele tem esse poder. Então, é delegado para ele. Quando o presidente está em viagem, por exemplo, em algum outro país, então ocorre isso. Quando teve a noite oficial dos OVNIs, o ex-presidente José Sarney foi acordado durante a noite pelo ministro Otávio Júlio Moreira Lima para autorizar a decolagem dos F-5 e dos Mirage, atrás de mais de duas dezenas de OVNIs que estavam aí nos céus de São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, e saturaram três tipos de sistemas de radares. E aí, o que eles fizeram nessa aí? Na noite oficial? É. Foram uns caças atrás e aconteceu o quê? É. Essa é uma... Eles perseguiram. É. Assim, a informação... Falou meia dúzia? Não. Duas dezenas. Duas dezenas. Vinte e um, vinte e dois. Isso só na primeira noite. Foram dez dias de observações. Foi uma onda de dez dias. Terminou só no dia vinte e nove de maio de 1986. E sobrevoaram São Paulo, Rio de Janeiro e São José? São José dos Campos. Isso no primeiro dia, dezenove de maio. Depois, eles partiram sentido Paraná, Bahia, Minas. Foram para várias... Interior de São Paulo, Litoral, Santos, Guarujá, aquela região de São Vicente. Teve, inclusive, repórteres na base aérea de Santos, que a gente ficou sabendo. Temos esses documentos. E aí, o que aconteceu nessa perseguição? Os caças foram colocados no ar e começaram a ir na direção dos OVNIs. E esses caças, como que funciona o procedimento? Tem um anjo. O que é um anjo? É um militar que fica em contato direto com o piloto. Olhando a altitude, vetorando também os objetos detectados no radar. Porque tinha o sindacta. Às vezes era detectado no sindacta, às vezes a bordo da aeronave ou não. Então, foi bem estranho esse fenômeno. E também o combustível. Esse anjo também fica responsável para olhar o combustível para o piloto ir até onde dá. Porque quando fosse acabar mais ou menos o combustível, ele fala, volta, volta, porque você tem combustível só para voltar agora. Para não causar um acidente aéreo. E aí, os pilotos no ar, perseguindo esses objetos, teve um piloto que ele colocou o objeto em judito. Ou seja, você trava e se você quiser atirar, você acerta o objeto. Só que o objeto que provavelmente tinha alguma inteligência, ou seja teleguiado, ou tinha algum tipo de inteligência ali, ele percebeu que estava em risco. E ele acelerou de zero para 15 MEC. 15 vezes a velocidade do som, enquanto que a aeronave militar, o caça, estava a 1,02 MEC. Ou seja, deixou o cara no chinelo e foi embora. Então, as perseguições foram frustrantes e frustradas. Eles não conseguiram chegar nesses objetos. O que aconteceu nos 10 dias? Houve pouso, avistamento em tudo que era lugar, contato de terceiro grau, abdução. Aconteceu de tudo durante os 10 dias. Quando chegou no dia 29 de maio, uma nave enorme se posicionou no mar, na direção de Santos, no litoral paulista. Foi detectada no radar pelo terceiro sargento Sérgio Mota. E o sargento Mota comunicou novamente São Paulo e Brasília, que tinha mais objetos. Lá tinha esse grande e tinha uns pequenos que estavam indo em direção ao grande e sumiam. Começavam a sumir do radar, mas iam, provavelmente estavam entrando dentro desse objeto maior. Até que depois desapareceu. Quando ele comunicou, Brasília, São Paulo, ele foi cientificado de que o ministro não iria decolar mais nenhum jato. Porque na primeira vez não deu certo. Ele não ia gastar combustível para ir atrás de um negócio que não ia dar certo de novo. Então, ficou por isso mesmo. Fizeram os relatórios. Os relatórios estão no Arquivo Nacional. Através do Cian, você consegue baixar. Eu sei que está faltando relatórios. Teve militares que me falaram que na época foram feitos filmes desses objetos, mas até hoje não foi liberado. Porque, assim, de um lado da aeronave tinha câmera e da outra tinha armamento para você atirar. Então, toda a operação de tentativa de interceptação foi filmada. É tanto é que teve um militar que falou para a gente que lá na escola de especialista da aeronáutica foi feito um evento, assim, meio fechado, onde foi exibido para os militares ali presentes, lá em Guaratinguetá, um desses vídeos dos OVNIs, da noite oficial dos OVNIs. Só que até hoje os militares não liberaram isso. Como não liberaram da Operação Prato também, que foram feitos filmes Super 8, colorido, preto e branco, pela equipe do Capitão Holanda, né? E você está falando de 1986, isso? 86. 86. 86. E o cara chegou em 15 MEC ali, o extra... É, o OVNI, ele chegou a 15 MEC, acelerou e... Obrigada. 92. 94. Anyone mélone 0.